Lembra Vivi, treinamento você, atividade, projeto de vida. 31 de sete de 2011, relacionamento, no momento estou solteiro, o que deseja, ter um relacionamento estável com uma pessoa maravilhosa, já era você esta pessoa, quando, quando aparecer, já estava ao meu lado. Música 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 Paixão da minha é vivida. Finalmente chegou o grande dia. Hoje a emoção toma conta do meu coração. Não há palavras capazes de descrever tantos sentimentos. Espero com muita ansiedade o dia do nosso casamento, o dia em que nossa união será abençoada por esse nosso Deus maravilhoso. A felicidade e a alegria é tão grande, pois tenho a certeza que encontrei uma pessoa especial que amo muito. Acredito estar começando uma nova etapa da minha vida junto ao melhor namorado, noivo, amigo e com a certeza de que será o melhor marido do mundo. Tenho plena confiança no nosso amor e que seremos muitos felizes. Juntos, te amo para sempre. Com carinho, Vivi. Música Juntos, te amo para sempre. 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 Juntos, te amo para sempre.